Hello pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Outing Hair. O vídeo de hoje é pra falar sobre como manter o nosso cabelo saudável no inverno. Vocês devem perceber que durante as mudanças de estação, o nosso cabelo crespo ou cacheado tem tendência a sofrer um pouquinho com o clima, com as mudanças de clima, né? Afinal de contas, às vezes o ar tá mais seco, às vezes tá mais úmido. E isso, o nosso cabelo que tá ali em contato com tudo isso, acaba sofrendo um pouquinho. Por isso, é meio que o nosso dever tentar entender como cuidar do nosso cabelo nessas estações. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre inverno e eu separei algumas das melhores dicas que eu tenho pra passar pra vocês. Bora lá? A primeira dica é que vocês evitem lavar o cabelo com muita frequência, tipo, todos os dias, sabe? Evitem fazer isso. Por quê? Porque lavar o cabelo todos os dias pode estimular o ressecamento dos fios, além de que pode atrapalhar o processo dos seus fios distribuírem a oleosidade natural. O cabelo crespo e cacheado já tem essa tendência, né? Porque ele é mais em formato de espiral. Então, a oleosidade que sai do seu couro cabeludo tem dificuldade de chegar até as pontas. E por isso, lavar o cabelo todos os dias pode causar uma limpeza excessiva e causar o ressecamento do seu cabelo. O ideal é que a gente opte por lavar o cabelo somente quando ele realmente estiver precisando de limpeza, sabe? Quando você sentir que ele tá sujo, que ele precisa ser limpo. Então, nesse momento. Por quê? Porque no inverno, o nosso cabelo pode sim ficar mais quebradiço ou ressecado. Por isso, evita lavar o cabelo com tanta frequência. Mas, se você tiver afim de, sei lá, revitalizar o cabelo, o que eu indico pra vocês é que vocês optem por usar um condicionador pra lavar, no método de co-wash. Porque é importante que a gente mescle um pouco os métodos que a gente higieniza o nosso cabelo pra que ele não fique refém do shampoo ou do sulfato. Beleza? Eu sei que tem dias de inverno que a gente só quer tomar aquele banho quente, né? Pra ficar quentinha. Só que lavar o cabelo com água quente pode fazer com que ele fique sem brilho. Com que ele perca a vida, sabe? O ideal é que você use água fria ou morna. Aí você aproveita, toma um banho de água quente e, como eu lavo somente o cabelo, usa água gelada. Porque assim você pode manter o brilho e aquela aparência saudável dos seus tios. Outra coisa muito importante é que o nosso cabelo já tende a demorar um pouquinho mais pra secar naturalmente, né? E na inverno, assim, a gente acaba optando por métodos mais rápidos, mais práticos. E aí você pode acabar optando por usar um secador ou difusor. Eu, por exemplo, uso sempre o secador pra ativar o volume do meu cabelo. Mas o ideal é que você use algum tipo de protetor térmico quando você for optar por usar esses produtos. Uma dica de amiga muito massa é que todos os cremes de pentear da linha C da Boom tem proteção térmica na fórmula. O que já ajuda muito quando você precisar dessa praticidade. Aproveitando que eu falei sobre lavar o cabelo somente quando você precisar de limpeza, eu trouxe uma dica que é muito importante pra você manter a saúde do seu couro cabeludo. O que é muito importante. A primeira coisa é que você deve lavar o cabelo somente massageando o seu couro cabeludo com as pontas dos dedos. Jamais lava o cabelo assim esfregando, sabe? Porque isso pode estimular os folículos pra que eles produzam muito mais óleo. Então, massageia com a ponta dos dedos, dessa forma. Bem calma, vai massageando, aproveita o momento. Porque isso vai ser muito importante pra manter o couro saudável, higienizado e estimular os folículos capilares. E esse processo de estimular os folículos capilares com a massagem, além de fazer com que seu cabelo produza oleosidade na medida, também auxilia super no crescimento dos seus fios. E como de costume, eu sempre trago um produto aqui pra indicar pra vocês seguirem esse passo a passo, né? Então, hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês esses produtos aqui, que são o shampoo e condicionador da linha Hidratação Intensiva de Clear. O mais legal dos produtos de Clear é que eles são produtos voltados especificamente pra cuidar do nosso couro cabeludo, pra manter eles saudáveis. E essa linha aqui, ela é muito massa, porque ela tem aminoácidos, que ajudam a repor aquilo que o nosso cabelo precisa. É muito legal, indico muito pra vocês. E pra quem não sabe, também tem condicionador, então fica a dica. Outra parte muito importante do nosso ritual de beleza é o tratamento capilar. Os tratamentos, eles tendem a repor tudo que o seu cabelo precisa, tanto hidratação, quanto lipídios e proteínas. Todos esses tratamentos específicos podem ser hidratação, nutrição ou reconstrução. O cabelo crespo, ele precisa naturalmente de mais hidratação, porque são mais finos, mais sensíveis e tendem a perder essa hidratação com mais facilidade. Então por isso, se você tem cabelo crespo, a minha dica é que você invista na hidratação e faça a hidratação mais potente. Uma dica muito massa pra todo mundo que gosta de praticidade, de produtos muito práticos e funcionais, são os novos supercondicionadores de Dove, porque eles são de fato produtos muito práticos, que funcionam em somente um minuto. Gente, sério, eu já testei e realmente funciona. Existe o fator 40, que é um concentrado hidratante, existe o fator 50, que é um concentrado nutritivo, e existe também o meu favorito, que é o 60, que é um concentrado reconstrutor ideal pra gente que faz coloração. E é mara, porque o meu cabelo tem coloração e ele funcionou muito. Um truque muito massa que eu adoro fazer é turbinar as minhas máscaras de tratamento com algum tipo de óleo, ou até mesmo fazer uma humectação a cada 15 dias ou uma vez no mês, porque ajuda a repor todos os lípidos que o meu cabelo precisa e trazer oleosidade pras pontas que ele acaba perdendo naturalmente. Eu já contei sobre isso aqui pra vocês. E é isso, gente. Era isso que eu tinha pra contar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas e que vocês tentem seguir elas aí em casa. Se você tem alguma dica pra compartilhar com a gente, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser, você também pode compartilhar todas as suas dicas e os seus truques nas nossas redes sociais, que vão estar aqui de ladinho. Tá bom? Beijo pra vocês! Clica aqui no gostei e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus